Ai, Duda, tô com tanto soninho. Como é que tá aí embaixo? Aqui também está tudo bem, Alice. Vamos dormir logo, antes que a mamãe inventa alguma coisa. Mas olha, antes da gente dormir, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso mesmo, deixa o like agora, no início do vídeo. E quem deixar um like agora, deixa nos comentários falando que deu um like pra mim e pra Duda. E você que é novo por aqui, aproveita pra se inscrever no canal, pra não perder nenhuma das nossas brincadeiras. E clica no sininho, isso mesmo. Quem ativar o sininho agora, vai ser um campeão. Todos vocês são campeões, muito bem. Agora eu vou dormir logo, antes que a mamãe venha aqui e inventa alguma coisa. Então, vamos dormir. Meninas, cadê vocês? Ué, já estão com as luzes apagadas? Eu pensei que vocês estivessem brincando. Não, mamãe, nós não estamos brincando. Eu e a Alice já deitamos, estamos com muito soninho. Mas como vocês deitaram sem nem escovar os dentes? Ai, meu Deus do céu, esqueci disso, mamãe. Mas eu acho que se a gente deitar assim pra dormir, sem escovar os dentes só um dia, não vai ter problema. Então deixa a gente dormir logo, e amanhã cedinho prometo que vamos escovar. Nada disso, Duda. Não pode deitar sem escovar os dentinhos. Mas por que, mamãe, não tem problema não só um dia? Tem problema sim, vai acabar estragando os seus dentinhos. Hum, ai, tô com tanta preguiça. E você, Alice, você tá querendo escovar os dentes? E eu também não quero levantar mais não, mamãe. Tô com tanto sono. A Duda tem razão, mamãe. Deixa pra amanhã. Deixa eu ver pros meus amiguinhos aqui se eles gostam de escovar os dentes. Amiguinhos, vocês também gostam de escovar os dentinhos? Se você gosta, deixa um like no vídeo. Ai, eu até gosto, mas hoje eu tô com uma preguiça. Eu também, viu, Alice? Nem quero saber desse negócio de escovar os dentes. Mas olha, meninas, a mamãe tem uma surpresa pra vocês. Tenho certeza que vocês vão ficar animadas bem rapidinho. Bom, se é surpresa, eu já tô começando a gostar desse negócio. Queria, mamãe, ter um presente pra mim? Se for presente, eu vou ficar tão feliz. É um presente sim, tenho certeza que vocês vão gostar. Então me dá, mamãe, me dá, porque eu amo presente. Assim, pra abrir um presente novo, eu até fico animada. Eu só não tô animada pra escovar mesmo. Então vamos lá, vocês estão preparadas? Sim, 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 mamãe. Dá logo meu presente. Aqui está. É o presente que a mamãe tem pra vocês. Escova de dente, mamãe. Desde quando isso é presente? Isso não é presente, não é surpresa. Ó, não gostei. Hum, até parece. Vem dar uma surpresa pra mim e aparece com a escova. Ai, mamãe. Eu tava achando que era alguma coisa mais legal assim. Justo a escova de dente? Eu pensei que vocês fossem gostar desse presente. É muito importante manter os dentes bem limpinhos. Mas, mamãe, a minha escova ainda tá novinha. É a mesma do ano passado. Eu nem tava precisando de outra. Você podia ter guardado esse dinheiro pra me dar um presente de verdade. Não fala assim, Alice. Se a sua escova está nova é porque você não está escovando o dente direito. Hum, sei lá, mamãe. Eu quase nem tenho dente ainda. Meus dentinhos estão blanquinhos. Mas, ó, tá bom. Desculpa por isso. Só pra não te deixar triste. Eu vou lá escovar meu dente, então, antes de dormir. Bom, se a Alice vai, eu também vou, né? Não vou ficar aqui com o bafo de onça pra poder dormir. Vou escovar logo meu dentinho. E vocês ainda precisam colocar o pijama. Ai, ai. Tinha esquecido disso também, mamãe. Tô tão esquecida. Então vamos abrir a nossa escova que nós vamos escovar o dentinho. Olha que linda essa escovinha do Mickey. E essa aqui é da Hello Kitty. Primeiro a mamãe vai ajudar a Duda. Já peguei aqui a escova. Vamos colocar a pasta. E escovar os dentinhos. Isso, mamãe. Vamos rápido. Tô querendo dormir um pouquinho. Ai, que bom escovar minhas dentinhas. Tô com o álido refrescante. Pronto. Só enxaguar. Sua vez, Alice. Finalmente chegou a minha vez. Vamos lá, mamãe. Também quero ficar com o álido fresquinho. Preparada? Sim, sim. É muito bom mesmo escovar os dentinhos. Então agora vamos enxaguar. Agora só falta colocar o pijama. Vamos colocar esse pijama de cachorrinho na Duda. E esse de abelhinha na Alice. E esse de abelhinha na Alice. Agora sim. Estão prontas pra dormir. Iba, iba. Então vamos deitar, Duda. Vamos deitar pra gente dormir bastante pra poder descansar. Adolei escovar meus dentinhos. Tô com o álido fresquinho. E vocês, amiguinhos, também gostam de escovar o dentinho? Se você gosta, comenta no vídeo. E não esqueçam de deixar um like, viu? É muito importante. E a gente adora likes. Agora eu vou subir pra minha cama. E eu vou deitar aqui embaixo. Porque eu não gosto de cama alta. Tenho medo de cair. Então boa noite, meninas. Até amanhã. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe.